Quem é eleito Há muitos deles que tem mala de dinheiro O eleitor não tem um real no bolso O tempo todo ele vive às escondidas Não sai às ruas pra não perder o valor É impossível poder conversar com ele São quatro anos sem falar com o eleitor Restam somente os retratos na parede Você só vê o homem na televisão E se um dia ele aparecer pelas ruas Fique sabendo que tá perto a eleição E se um dia ele aparecer pelas ruas Fique sabendo que tá perto a eleição Quem é eleito é quem vive folgado O eleitor com a corda no pescoço Quem é eleito é quem come filé O eleitor não consegue nem o osso Há muitos deles que tem mala de dinheiro O eleitor não tem um real no bolso Só sai às ruas se for de carro blindado Vidro escuro pra ninguém ver o seu rosto Mas quando chega o tempo da eleição De casa em casa ele se mostra descojo Pé na sandália para dizer que é pobre Engana o povo com um quilo de feijão Pra ganhar a vota ele só sabe dizer sim Depois que ganha ele só sabe dizer não Pra ganhar a vota ele só sabe dizer sim Depois que ganha ele só sabe dizer não Quem é eleito é quem vive folgado O eleitor com a corda no pescoço Quem é eleito é quem come filé O eleitor não consegue nem o osso Há muitos deles que tem mala de dinheiro O eleitor não tem um real no bolso Só vou às urnas porque eu sou um cidadão Se não votar vou ficar no atrapalho Tem muita gente ganhando sem trabalhar Um homem sério ele vive do trabalho Essa canção vai agradar a muita gente Mas muita gente também vai se aborrecer Oh meu amigo só existe em dois partidos Tem um que tá comendo e outro querendo comer Oh meu amigo só existe em dois partidos Tem um que tá comendo e outro querendo comer Quem é eleito é quem vive folgado O eleitor com a corda no pescoço Quem é eleito é quem come filé O eleitor não consegue nem o osso Há muitos deles que tem mala de dinheiro O eleitor não tem um real no bolso Há muitos deles que tem mala de dinheiro O eleitor não tem um real no bolso O eleitor não tem um real no bolso Há muitos deles que tem mala de dinheiro Obrigado.